Oi gente, tudo bom? Eu sou a mocinha, essa aqui é a Rafaela, minha filhota, e hoje a gente vai fazer um pé de moleque de colher. É facílimo de fazer, pouquíssimos ingredientes e o rendimento dessa receita é simplesmente sensacional. Perfeito para a festa junina. É super fácil, a gente vai começar levando em uma panela duas xícaras de açúcar, eu estou usando açúcar refinado, com uma xícara bem cheia de amendoim. Esse amendoim ele é sem pele e não tem sal, tá bom? É equivalente a mais ou menos 150 gramas desse amendoim. Coloca tudo na panela em fogo médio, mexendo de vez em quando, até tudo ficar bem caramelizado. Vai demorar mais ou menos aí uns 8 minutinhos, de 8 a 10 minutos. Quando tudo estiver bem derretido, em cor de caramelo mesmo, um pouquinho mais ou menos, mais escuro, tá? Vamos colocar 200 ml de água. A água tem que estar em temperatura ambiente ou morno. Quando você perceber que o seu caramelo já está bem diluído na água, está uma coisa bem lisinha e homogênea, vamos colocar uma lata de leite condensado. E essa é a parte que você tem que tomar cuidado. Coloca o seu fogo no baixo, a temperatura mínima, e segue mexendo. E tem que acrescentar panela. É. Nesse momento não pode ter nenhuma criança por perto. Por quê? Como aquele caramelo que a gente colocou a água, ele estava bem líquido. Quando a gente coloca o leite condensado, mesmo deixando em fogo baixo, mexendo sempre, borbulha um pouco e vai respingar. Pode respingar um pouco dessa mistura, que vai estar incrivelmente quente. Então, assim, nada de criança por perto. Cuidado, vai mexendo até você perceber que está quase numa consistência de brigadeiro mesmo, tá bom? Começando a querer se grudar do fundo da panela. Né? Né? Uhum. E aí, quando você perceber que está tudo uma misturinha bem cremosinha, coloca uma ganchinha de creme de leite. Pode ser qualquer creme de leite, o creme de leite da sua preferência. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se você está gostando. Compartilha com seus contatos. E se você não é inscrito no canal, já desce aqui a sua tela e se inscreve. Aqui tem muitas receitas deliciosas durante a semana e ainda tem vlog aos domingos. Tudo feito com muito carinho pra vocês. É só você colocar em tacinhas ou copinhos, do jeito que você preferir. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto